Nacional TV é uma loja que a gente gosta muito porque é sempre muito séria, trabalha com bons preços. Olha gente, a loja está realmente muito completa. Se você quer fazer um bom negócio, tem que vir para cá. Além disso, eles continuam fazendo o que sempre fizeram, que é comprando, vendendo e trocando o seu equipamento. Isso, na linha de eletrônicos como TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadoras. E com preços que ninguém pode competir com a gente. Ele falou, você que vai conferir, vem andando comigo. Vai dando uma passeadinha. Deixa eu mostrar uma novidade, pode mostrar, Gabriel? Pode, pode. Olha que bárbaro, olha o que a Nacional TV tem. Gente, esse é um aparelho que foi lançado agora no Japão, ele já tem aqui. Aí você pergunta, como? É usado, venderam para o Gabriel da Nacional TV. Claro, né? E com preço excepcional. Isso aqui, pequenininho, só curiosidade, é uma câmera, tá? Uma imagem perfeita. Vem para cá que tem mais coisa. Aqui tem um micro-sistem com preço muito bom. Esse é um portátil da Toshiba. É o Toshiba Mouse com equalizador, com entrada auxiliar novo na troca. Tá saindo 100 mil cruzeiros reais. Incentivamos sempre que você faça a troca. Jóia, agora vem andando para cá porque tem mais. Não vou passar preço, mas tá em promoção também. Quem conhece, SIDEF, HB500 da Sony. Também com preço especial de troca neste final de semana somente. Baita qualidade de sol. Agora vem andando para cá porque, olha, a loja é muito grande, tem uma sessão inteirinha de produtos usados para você comprar à vontade, tudo com preços excepcionais e também uma linha de produtos novos. Traga seu produto usado para fazer bom negócio aqui com a Nacional TV. No domingão de Páscoa, eles vão abrir, sim, de 9 da manhã até 1 da tarde. Aqui no Ipiranga, de 9 da manhã até 1 da tarde. E no Shopping Center Norte, somente a loja do Shopping Center Norte, da meia-dia, assim. Jóia, 915-7888, 915-7770. São os telefones da Nacional TV. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Fica aí. Fica aí.